Voltando, Dora, para essa questão da economia, o presidente disse que o consumo popular terá papel fundamental nesse próximo governo. Isso remeteu demais àquelas políticas que eram direcionadas ao consumo, o mercado interno do Brasil, por um certo tempo. Isso deu muito certo, a economia conseguiu decolar, a gente teve até na capa do The Economist aquela imagem do Cristo Redentor decolando, e depois de um tempo parece que ficou saturada essa política econômica. Essa fala do presidente com relação à economia, o que te pareceu, Dora? Olha, me pareceu assim, metas ambiciosas, né? Eu quero ver se elas resistem à realidade. Embora, eu acho que é normal, quer dizer, como meta, você sempre tem que ser ambicioso, né? Você pretende chegar lá, porque aí o presidente aqui realmente prometeu mundos e fundos. Agora, isso existe um balizamento entre o que é prometido e o que é possível fazer. Eu acho que em se tratando de um discurso de posse da pretensão, da intenção, está ok. Você tem que ser ambicioso mesmo, mas eu acho que o Orengu aí tocou num ponto importante, quando ele observa que o presidente Lula falou para, manteve aquele discurso para o público tradicional, que nos remetemos a uma coisa que eu falei lá no início. É preciso ver se ele, até agora ele não deu sinal disso, de que ele percebe, de que ele introjeta essa nova realidade, que é tudo diferente. O mundo, o Brasil, a circunstância, a sociedade, o eleitorado, o tipo de oposição que ele vai ter. Então, como discurso, ok, a realidade começa amanhã, dia 2. É aí que a gente vai ver o que é, o que será possível. Por exemplo, a questão da estatização, a Ju pode explicar isso. Não quero fazer estatização. Precisa ver se é possível não fazer a estatização, né? Então, é isso. Metas são metas. A realidade é outra história.